Música Vai cantar, não é? Não, não é? Música Em duas mãos de minha mãezinha Andei nos tempos de então Hoje, como está velhinha Nem ela que anda pela minha Passo a minha obrigação Música Hoje, como está velhinha Nem ela que anda pela minha Passo a minha obrigação Música Que coisas há destino Que eu agora que ensino Tudo o que ela me ensinou Música Que coisa há destino Que eu agora que ensino Tudo o que ela me ensinou Música 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 Música